Na primeira aula do curso, nós fizemos o download e instalação do Twinmotion e também criamos a nossa conta. Ocorre que essa conta não serve apenas para poder fazer o download e instalação do software. Nós temos alguns recursos adicionais também e algumas outras opções que a gente só consegue utilizar se a nossa conta estiver logada aqui dentro do Twinmotion. Vamos entender como é que isso funciona? Vamos lá! Fala pessoal, Fabrício por aqui. Muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Render para Engenheiros com o Twinmotion. Já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem, compartilharem também. Vamos gerar engajamento porque a gente continua trazendo conteúdo gratuito de qualidade. Pessoal, falando aqui em gratuito, na primeira aula do curso nós explicamos como fazer a instalação do Twinmotion gratuitamente ou se você tem uma licença do Revit, ele já está incluso na sua licença e nós criamos uma conta. Então, se você não tem a sua conta, se a primeira aula que você está assistindo, volte lá na primeira aula. É importante que a conta já esteja criada aqui. O procedimento foi mostrado lá para que você aproveite todos os recursos do software aqui logado. A gente precisa estar logado para poder trabalhar na biblioteca e alguns elementos que a gente precisa baixar. Eu vou mostrar isso para vocês. E a gente faz também uma introdução à biblioteca do Twinmotion, porque eu vou ter que mostrar alguns recursos aqui para que a gente entenda exatamente como essa conta funciona. Primeira coisa, a gente vai precisar... Eu preciso aqui do Epic Games Launcher, que a gente também explicou lá na primeira aula baixada. Quando a gente chama esse programa aqui, o que nós temos? Ele vai abrir e ele já vai abrir logado. Está vendo? Aqui no canto inferior esquerdo. Canto inferior esquerdo. Clicou aqui, está vendo? Você pode gerenciar a sua conta, desativar aqui o login de entrada, finalizar a sessão ou resgatar um código. Aqui também tem informações de pagamento para quem tem a versão comercial. Então, aqui a gente também controla a nossa conta. E sempre que tiver alguma atualização do Twinmotion, é aqui que você vai vir também. Epic Games Launcher. Clicou aqui em Twinmotion, a versão que eu tenho instalado é essa aqui, Twinmotion. Cadê? Aqui só tem educacional, né? Mas o que eu tenho aqui é porque foi baixado direto do site do Revit. Está vendo? Você tem aqui o Twinmotion educacional 2023.1.2. O nosso é essa versão. A versão que eu estou mostrando para vocês aqui agora é essa 2023.1.2. Então, aqui quando aparecer alguma atualização, é por aqui que a gente vai fazer o download também. Então, aqui tem uma questão de jogos também, das engines, né? A Epic é uma empresa de games, uma empresa que desenvolve engines, motores gráficos para o desenvolvimento de jogos e algumas outras soluções. Entre elas, obviamente, o Twinmotion. Vamos lá ver como é que isso funciona aqui dentro, então. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho aqui da biblioteca, nessa lateral esquerda. Aqui nós temos o seguinte, quando a gente clica em materiais, e obviamente a gente vai configurar materiais em outras aulas, a gente vai ter aulas específicas para poder tratar desses materiais. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte. Quando eu clico em qualquer um desses grupos aqui de materiais, vamos pegar aqui concreto. Está vendo? Eu tenho materiais que se eu vier aqui e arrastar para o elemento que eu quero, está vendo? Isso aqui parece ser um muro de concreto, né? Se eu quiser trocar o material que veio lá do Revit, eu simplesmente venho aqui, arrasto para cá. Posso configurar aqui a escala, por exemplo, poder dar uma escala maior, está vendo? O material já vem. Isso aqui a gente vai ver mais uma vez com detalhes mais à frente. Não se importa se você não está vendo aqui, a minha tela deve estar bem de frente aqui. Porque quando eu estiver falando de materiais mesmo, configuração de materiais, eu vou jogar aqui a tela da webcam para uma outra posição. Bom, então aqui, quando eu começo a navegar pelos materiais, vocês vão perceber o seguinte. Todos esses materiais aqui, eles já estão disponíveis. Acho que concreto já tem tudo aqui carregado. Concreto sim. Vamos lá em metal. Quando eu começo a descer, o que vai aparecer aqui para a gente? Está vendo esses aqui que tem um símbolo para poder fazer o download? Pessoal, a gente tem muito material. Tem uma biblioteca gigantesca de material aqui no Twinmotion. Além dessa que eu estou mostrando para vocês agora, tem outras também que eu vou mostrar nessa aula que também precisam da conta. Quando eu coloco o mouse em cima, vamos fazer o seguinte. Se eu precisar aqui, esse aqui parece ser um aço escovado, né? Se eu precisar desse daqui, por exemplo, está vendo? Se eu clicar aqui e arrastar, eu não consigo. Por quê? Porque eu preciso fazer o download. Quando eu clico em fazer o download, ele fala, acesse a sua conta da Epic para fazer o download. Por isso a importância da conta. Olha só que simples. Se você já tiver o Epic Launcher baixado, instalado, o Epic Games Launcher, você simplesmente vai clicar aqui em acessar e ele vai dar essa mensagem aqui. O procedimento de autenticação foi completado com sucesso. Ele já vai identificar a sua conta e já vai conectar aqui. Está certo? Caso não ocorra isso, o que você vai ter que fazer? Vem aqui no Epic Games Launcher. Está vendo aqui? Se a sessão estiver finalizada, você vai ter que vir aqui e ativar e logar novamente. Quando você coloca aqui em finalizar a sessão, ele vai colocar lá para iniciar uma sessão. Se você já não estiver logado. Feito isso, clicou aqui, pronto. Você pode inclusive sair aqui também da sua conta. Tem aqui, clicou aqui, ele vai abrir uma página com os dados da conta. Vai abrir aqui uma página para poder gerenciar. É a mesma página que aparece aqui. Eu fechei o Epic Games Launcher. É a mesma que aparece aqui. Certo? Quando eu venho gerenciar a conta. E agora a gente não precisa mais do Epic Games Launcher. Bom pessoal, e agora o que eu tenho que fazer depois de logado? Cliquei aqui na setinha, ele vai começar a fazer o download. Está vendo? Ele já fez ali muito rápido. Esse material agora já está aqui. E quando eu troco ele aqui, olha lá o que acontece. Ele vai criar o objeto. E aqui ele carregou o material e a textura para a gente. Isso não acontece somente com materiais. Qualquer material que eu pegar aqui, posso navegar por qualquer um deles. Se eu vir aqui em solo, colocar aqui natureza. Está vendo? Todos os que não tem a setinha, porque já estão baixados localmente. Vamos ver em algum outro aqui. Deixa eu pegar aqui revestimento de murais. Também está aqui. Tem uma outra biblioteca aqui que eu vou entrar em detalhes em outras aulas. Que é a Megscan. A Megscan também, ou Megscans, ela é uma biblioteca muito maior inclusive do que essa aqui de materiais. Que também é do Twinmotion. Também é da Epic. Está vendo? É do Quixel Megascans. Então, quando eu clico aqui, eu posso pegar aqui plantas 3D, decalque, superfícies, modelos genéricos em 3D. Vamos pegar aqui a construção, por exemplo. Vamos pegar aqui porta. Se eu quiser uma porta, olha só o que eu posso fazer aqui. Está vendo? Mas eu vou precisar. Todos os elementos que eu tenho na biblioteca Megscans, você vai precisar da conta. Você vai precisar estar logado para você fazer o download. Vou clicar. Esse daqui deve ser uma família um pouco maior. Então, aqui. Mas veio rapidinho também. Aqui já são elementos em 3D. Quando eu venho aqui e arrasto para cá, olha só. Ele mostra a posição. E ele vai trazer o modelo ali para a gente. Olha lá que interessante. É um tipo de portão ali. Na verdade, é um tipo de portão ali para poder compor um cenário, enfim. Então, aqui. Eu vou deletar isso aqui. Olha lá que bacana. Está vendo? Já veio pronto. Tem muita coisa pronta aqui para a gente. Tem muita coisa aqui bastante útil. Nesse caso aqui, eu peguei um qualquer. Vou ficar deletando aqui. Pronto. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Quando eu venho aqui, a gente vai ter aulas específicas para poder lançar vegetação. Então, aqui. Vamos vir aqui em Nature. Não, eu acho que é antes aqui. O Megascans. Plantas 3D. Quando eu venho aqui em Garden, Jardim, eu posso ter aqui em Arbustos. Eu clico aqui. Eu tenho esses tipos aqui. Mas aqui tem pouquinho. Deixa eu colocar um outro aqui. São as flores aqui. Aliás, lá tinha mais. Eu que não esperei carregar. Está vendo? Se eu quiser utilizar essa daqui. Eu tenho que clicar na setinha. E esperar baixar. Certo? Porque as plantas aqui são em 3D. Assim como as gramas também. Aqui no Twinmotion. Arrastei para cá. Arrastei para cá. O que vai acontecer? Ele vai lá e vai criar o objeto. Na primeira vez que ele fizer isso, ele vai demorar um pouco mais para carregar. Vamos esperar, inclusive, que carregue. Agora está demorando um pouco mais do que o normal. Vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pausar o vídeo. Ah, não. Nem precisei pausar. Pronto. Veio rápido. Então, aqui. A gente tem esse elemento aqui agora. Certo? O mesmo esquema. Se eu arrastar aqui. Está vendo? Ele vai se adequar à superfície. Quando eu pego no eixo, a gente já viu como é que isso funciona. Está vendo? Peguei aqui. Ele vai se adequar à superfície. Inclusive, inclinada na vertical. Enfim. E tem muita coisa aqui. Tem muita coisa mesmo. Outras bibliotecas que nós temos aqui. Vamos lá. Que a gente também precisa de conta. Quando eu venho aqui. Vamos lá. Em MagScan. Eu já mostrei. Olha aqui o Sketchfab. O Sketchfab aqui também. Muitos de vocês já conhecem o Sketchfab. Inclusive, a gente usou em algumas aulas. Alguns cursos anteriores nossos. Quando eu venho aqui em Carros. Está vendo? Eu tenho alguns baixados já. Se eu quiser algum que não está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou baixar. Se não estiver logado. Mais uma vez. Você vai ter que estar logado aqui. Para poder fazer o download. E tem muita coisa bacana aqui também. O Sketchfab. Essa biblioteca. É um pouco mais genérica. Tem muita coisa. Tem personagem 3D. Muitos personagens de jogos. Muitos veículos também. Está vendo? É modelo 3D. No Twinmotion. A gente carrega praticamente qualquer modelo 3D. Aqui está demorando um pouquinho em baixar. Eu vou pegar uma que já está baixada aqui. Vou arrastar para cá. Tem uma Lamborghini aqui. Vou pegar aqui também. Está vendo que eu trouxe. Ele carregou ali por dentro. Então como eu soltei ali. O que vai acontecer? Ele fica ali. Ele se adequa à superfície. Então deixa eu ver se eu consigo. Está vendo? Inclusive alguns modelos podem vir fora de escala. Porque muito dessa biblioteca aqui do Sketchfab. É da comunidade. Dos usuários. Certo? Então aqui. Pode ser que você tenha que vir aqui e corrigir a escala. Essa aqui eu vou tirar. Essa aqui acabou não baixando. Deixa eu ver se está logado. Está logado. Ok? Essa aqui está indo mais rápido. Esse aqui deu problema. Esperar só esse aqui baixar. E basicamente é algo que eu queria mostrar para vocês. Biblioteca de materiais. Biblioteca de modelos em 3D. Tem muita coisa que eu não preciso sair procurando. Depois eu vou passar outros sites para vocês. Para poder fazer o download de modelos 3D. E uma aula um pouco mais à frente. Mas tem muita coisa que você vai encontrar aqui. Principalmente no Megascan e no Sketchfab. Aqui ele já baixou. Arrastou para cá. Ele vai criar o modelo para a gente. Vamos ver se não vai demorar muito. E quando está fazendo isso não tem como fazer nada. Está demorando um pouco mais também. Está pessoal. Por conta do software de gravação. Que também demanda muito recurso do meu computador. Demanda muito recurso da GPU. GPU. E olha só que bacana. Está vendo? E tem modelos muito bons aqui. Esse aqui mesmo é um modelo que tem bastante detalhe. Ele não tem a parte interna do veículo. Porque não precisa. Nesse caso aqui. O propósito é. Trazer aqui um veículo. Para poder compor garagem. Enfim. Está vendo? Olha só o que eu falei para vocês agora há pouco. Olha aqui. Quem modelou essa família. Colocou inclusive o nome e o e-mail aqui. Por quê? Família do pessoal que desenvolve. Família não. Modelo 3D. Família se a gente estivesse lá no Revit. Modelo 3D que o pessoal desenvolve e compartilha lá no Sketchfab. Agora. Quando a gente está aqui no Mega Scan. Aqui a gente já tem uma biblioteca de qualidade. Muita textura. Muita vegetação. Pessoal aí que trabalha com isso. Pessoal de paisagismo. Tem bastante coisa bacana aqui também. Muita textura. Muito material. Enfim. E a gente vai utilizar muitos desses recursos. Mas. Para isso a gente precisa da nossa conta criada. Configurada. Se você ainda não criou. Acesse a primeira aula. Para que você utilize esses recursos que eu mostrei aqui. Um grande abraço. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.